Com licença, meus amigos, colegas de tradição Escute e preste atenção, é um gaúcho que canta Que canta de peito aberto, por esse Brasil afora As mágoas do peito choram, melodia desta garganta Represento o meu rio grande, em qualquer lugar que for São gaúcho do interior, criado na araxa e fria Do leste vou para o oeste, do norte vou para o sul Debaixo de um céu azul, caldeirando noite e dia Sou gaúcho muito franco, não gosto de falsidade Franqueza e sinceridade, eu falo, digo e sustento Estou pronto pra qualquer hora, pra ajudar a quem precisa Por bem me leva a camisa, mas por lá não vai nem o tento Não gosto destes colegas, que eu não dê papo furado Andar conversando fiado, comigo não acontece Não ando enganando aos fãs, com falsa demagogia Mentira e conversa fria Este povo não merece Meu anjo de guarda-corte, tem um tino preparado Com alguns índios recalcados, com mágoas de um cantador Minha voz não desafina, solta o volume do peito Fazendo certo o sujeito, sentir que eu tenho valor Sempre ajudei meus colegas, de ninguém tenho ciúme Também não é meu costume, desfazer dos companheiros Se alguém não gostar de mim, quem seja e pranto e não negue Nem mesmo Deus não consegue, contentar ao mundo inteiro Não é meu tempo, desfazer dos companheiros